Presidente da República, José Ramos Orta, for parabéns para o atleta taekwondo, que se dozan-sia, não se consegue a morrer na Timor-Leste e a competição internacional Kajakti Open, Kupan, Indonésia. Hoje, o atleta taekwondo, que se dozan-sia, participa na competição internacional Kajakti Open, não se pode falar na província da Kupan, Indonésia. O atleta taekwondo, que se dozan-sia, não se pode falar na presidência, mas já não se pode falar na Kupan, não se pode falar na Timor-Leste, não se pode falar na Luricu, não se pode falar na Likisá, não se pode falar na Bobonaro. E a evento de fere, a maioria dos atletas do atleta taekwondo, que se dozan-sia, não se pode falar na resultado positivo, não se pode falar na Rácik, que se pode falar na melhor equipa, que se ocupa na posição segunda, incluindo o dozan-lorico. A reba resultado refere, terça-feira, presidente da República, convida a atleta no oficial, o se dozan-hiragne, zantar-hamotuk, e a palácio-presidência. Morifo, parabéns, me importa, participação, e evento importante, ato eleva conhecimento, os jovens iranianos. a Rácik, com todo o comportamento do dia, e sem o prêmio, o boqueta, oi, 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 oi. Primeiro, se vai passear. Segundo, fornecer a Covid, inspirar-se, se vai ser contente. E quando se torna todo o comportamento do dia, agora o comportamento do dia, temos timor, não é nada mais dia. Portanto, o Bahá'u, a Liga, esforçamos para manter-se, mas é manter-se lá com os importantes. O importante é que eles participam, o importante é que eles participam com a disciplina. Enquanto o representante do Zan Siramos, informa a Katak, além de Jantar Hamotuk, Siramos relata o resultado de Sirahetan e a competição kazak de Open e a Cupa na Indonésia, o presidente da República. Além de Jantar Hamotuk, Siramos agradece também pelo apoio ao presidente da República. Não espera que o futuro continuasse com o apoio ao parte do Jantar Hamotuk, para preparar a atleta Sirahetan e o Diaglután. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigado por isso também pelo presidente. Também é o presidente, o sponsor do apoio ao presidente do Jantar Hamotuk. Eu falo no relatório do presidente. Eu sou o que é o presidente do Jantar. Eu sou o presidente do Jantar Hamotuk, e sei a favor. Eu sou o presidente da República. Eu sou a presidente do Jantar Hamotuk, para fazer o presidente. Eu sou a presidente do Jantar Hamotuk, para fazer a qualidade do Jantar Hamotuk. com o PT. Evento Nasional e Nemosia Internacional. E Nemosia Internacional e Nemosia Internacional e Nemosia Internacional. E Nemosia Internacional e Nemosia Internacional.